...dela, todo o dinheiro que pegava, ela era linfomanita, todo mundo sabe disso, que ela era louca pro sexo. Aí todo o dinheiro que ela ganhava, ela fazia pro presídio. Aí ela comprava cigarro de caixa, tudo de caixa, no lençol, levava uma roupa lavada pro presidiário, chegava lá no presídio, aí ela dizia que tinha uma relação com o negão lá. Aí o negão dizia, minha, olha, a gente tá na série, cheio de homem, todo mundo aqui preso, não grite, não, senão o pessoal ia ficar louco, era nem o que dizer, grite, não. Quando começava, ai meu filho, não pare não, mamãe, 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 dá a mão, mamãe. Ai meu Deus, ai meu pai. Diz que isso não é sério, a pessoa diz que não é sério, ela cumpriu seis homens, tudo presidiário, o pessoal ficava doido, e um doitado, uma bom negrão cá. Ela, ela só faltava se acabar, né, pra ir pra prisão. Toda, toda visita aí com ela aí. Ela morreu de reais, então. Não, eu me pareço de mamãe. Diz que ela, ela disse, põe a terra, tu não samba e não renda. Fui com a minha revista, levou a minha revista pra casa da mulher, na última rua da mulher da garra, pegue numa miséria, que nem eu desentava. A mulher morreu, quando ela diz, põe a minha revista pra casa da mulher da garra. Chegou lá, a velha começou a olhar a revista, o velho que morreu sentado. O bondão vinha um velho sentado, nós vamos até embandado. Meu velho, minha irmã, não quer isso, não. Eu disse, cala a boca minha, tem que ficar calada. E ela, ai meu Deus, ai meu pai, não vai se não, eu vou morrer. Ela disse, peraí, peraí, meu velho, peraí. Eu não sabia que o amor dela era pelado, não. Ela era, seu pelado, ela só estava endorgada, seu pelado. Ela trancou a velha aqui no quarto e foi lá pro quintal com o velho, debaixo do pé da cerola. Pensei em velho, ela me esgotava, meus peixes, mas eu estava endorgada, minha cabeça, meu bingol, meu peixe. Eu venho, a campanha que me deu de morar, meu velho, não pare não, não pare não, não pare não, não pare. E eu venho gritar, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, calma minha vida, calma que eu estou entregando. E nós do meu velho, eu venho, vaco, 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 uma via só da minha idade. E se ela dizia tudo isso a Débora, ela era muito desgovernada, agora já pensou, uma mulher dessa qualidade. E aí